Atriz em verdade por trás da morte de Elizabeth Montgomery Elizabeth Montgomery foi uma atriz icônica, particularmente durante a década de 60. Ela é mais conhecida por seu papel como Samantha Stevens na clássica comédia sobrenatural Bewitched, embora ela tenha realizado performances incríveis em outros filmes e programas de TV, como A Case of Rape e The Legend of Lizzie Borden. Até sua trágica morte em 1955, Elizabeth Montgomery permaneceu uma celebridade icônica e muito amada na América. Ela também teve uma filmografia impressionante. Além de Bewitched, Elizabeth Montgomery apareceu em 33 outros programas de TV, bem como em 33 filmes. Seu trabalho árduo em Bewitched lhe rendeu 5 indicações ao Primetime Emmy Award, bem como 4 indicações ao Globo de Ouro. Elizabeth seria indicada a mais dois M's por seu trabalho nos filmes de televisão, A Case of Rape e The Legend of Lizzie Borden. Embora ela nunca tenha ganhado nenhum dos prêmios para os quais foi indicada, seu trabalho árduo e talento foram mais do que suficientes para ganhar sua fama permanente. Infelizmente, muitos fãs de Elizabeth Montgomery tiveram dificuldade em imaginá-la como alguém que não fosse a bruxa de boa índole Samantha em Bewitched. Como resultado, Elizabeth trabalhou duro para atuar em filmes e na TV com papéis totalmente diferentes. Muitos fãs ficaram chocados ao vê-la desempenhar papéis tão dramáticos e brutais. Mas a atriz nunca pareceu se importar com o que os outros pensavam dela. Qualquer pessoa que entrou em contato com Elizabeth Montgomery a descreveu como calerosa e, surpreendentemente, pé no chão. No vídeo de hoje veremos seu legado, bem como alguns dos destaques de sua vida até sua morte trágica e prematura. Embora Elizabeth fosse uma pessoa gentil e amorosa, a vida nem sempre foi gentil com ela. Certifique-se de ficar por perto para descobrir sobre um casamento horrível que a deixou traumatizada por toda a vida. Ela tinha um relacionamento complicado com o pai. Embora seus pais tenham influenciado fortemente o desejo de Elizabeth de atuar, seu relacionamento com o pai era muito complicado. Mesmo que ela finalmente tenha feito sua estreia como atriz em sua série de televisão pessoal, Robert supostamente não queria que ela se envolvesse com a atuação. Embora tentasse apoiar os desejos da filha, não queria que ela seguisse seus passos. Presumivelmente, ele estava insatisfeito com sua própria carreira. Embora Elizabeth fosse muito mais próxima de seu pai quando ela era jovem, sua carreira de atriz de sucesso acabou azedando o relacionamento deles. Elizabeth admitiu discretamente que seu pai estava um pouco amargurado com seu sucesso. Embora Robert tivesse um sucesso moderado como ator, ele certamente não era uma celebridade e ficou chateado quando se viu na sombra de sua filha, e não o contrário. Depois que a mãe de Elizabeth pediu o divórcio alegando crueldade mental, o relacionamento de Elizabeth com seu pai se deteriorou ainda mais. Além disso, embora muitos possam imaginar que ter dois pais atores daria um impulso em sua carreira, em uma entrevista de 1954, ela afirmou que era o contrário. Ela estava presa em um casamento abusivo. Em 1954, Elizabeth se casou com Frederick Gallatin Cayman. Os dois deram bem no início, mas o casamento evoluiu rapidamente devido às diferenças de valores. Frederick queria se estabelecer, mas as ambições de Elizabeth eram de se tornar uma estrela do cinema. Os dois se separaram e Elizabeth encontrou alguém novo. Gig Young Ela se casou com ele em 1956, mas o relacionamento provou ser um pesadelo para a pobre Elizabeth. Gig Young era 20 anos mais velho que Elizabeth e era manipulador e abusivo. Ele pode ter recebido elogios por seu papel como Alcotra no filme Come, Fill the Cup, em 1951. Mas talvez seja porque ele não estava realmente atuando. Ele se tornou Alcotra na vida real e, após quase 10 anos de casamento, Elizabeth finalmente conseguiu se divorciar dele após citar evidências de abuso físico e emocional. Embora tenha sido um alívio para Elizabeth finalmente deixar aquele casamento terrível, isso deixou um enorme fardo para ela. E ela se tornou uma pessoa muito mais reservada. Enquanto a vida de Elizabeth mudou em direção, geralmente ascendente depois que ela finalmente se divorciou de Gig Young, sua vida se transformaria em uma tragédia pouco antes de sua morte. Certifique-se de ficar aqui até o final, onde revelaremos a triste história por trás de sua morte. E se você está gostando desse conteúdo até agora, reserve um momento para curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais. Ela e William Asher se odiavam. Quando se conheceram em 1963, Elizabeth Montgomery finalmente conseguiu deixar seu marido abusivo Gig Young. Este também foi o ano em que ela conheceu William Asher, que dirigiu o filme Johnny Cool, na qual Elizabeth interpretou o papel de Darian Dare Guinness. Quando se conheceram, a atriz e os diretores se odiavam. Porém, depois de algum tempo, o ódio se transformou em respeito e o respeito em curiosidade. E com o tempo, conforme aprenderam mais um sobre o outro, essa curiosidade se transformou em amor. Eles se casaram naquele mesmo ano e permaneceriam casados por dez longos anos. Eles tiveram três filhos juntos, William, Robert e Rebecca Asher. Infelizmente, o casamento de William e Elizabeth terminou durante a oitava e última temporada da série de TV Bewitched. Durante esse tempo, Elizabeth se envolveu em um caso com seu diretor, Richard Michaels. Asher se divorciou dela e Elizabeth foi morar com Michaels. No entanto, o relacionamento não durou. Sua morte foi lamentada em todo o país. À medida em que crescia, Elizabeth descobriu que tinha câncer de cólon. Depois de uma longa luta, no entanto, os médicos estavam convencidos de que ela finalmente havia vencido a doença. Enquanto trabalhava no filme Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, ela experimentou sintomas semelhantes aos da gripe, que ela ignorou. Em 1995, porém, uma visita ao médico revelou que o câncer havia retornado e ela estava muito pior do que antes. A doença já havia se espalhado do cólon para o fígado e ela teve muito pouco tempo de vida. Ela ficou em casa em Beverly Hills com o marido, Robert Foxworth, com quem se casou apenas dois anos antes. Ela morreu em 18 de maio de 1995, aos 62 anos. No entanto, mesmo após sua morte, seu trabalho como atriz e seu ativismo político deixaram um legado permanente. Elizabeth Montgomery sempre se manteve forte diante da adversidade. Ela era uma pessoa gentil, calorosa e pé no chão. Você ficou mais surpreso ao saber sobre o papel dela como ativista política ou sobre seu relacionamento complexo com o pai? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.